E aí galera, aqui quem fala é o L1 E hoje a bordo do Chevrolet Trailblazer 2.8 turbodiesel modelo 2022 Irei compartilhar com vocês esse rolezinho pela Serra Anchieta A primeira parte do vídeo que você está assistindo agora será a descida da serra E a segunda parte do vídeo será a subida da serra Bem galera, já gravei com diversos carros nesse circuito aqui, nessa estradinha Então para quem tiver curiosidade e interesse também em assistir Eu deixarei alguns links na descrição E se eu me lembrar eu criarei uma playlist para compartilhar com vocês Porque eu já desci aqui de S10, Golf GTE, V-Drive Galera, muitos carros e carros bem diferentes mesmo A título de curiosidade até eu desci aqui e subi com um Peugeot Expert Que é aquela vanzinha 1.6 turbodiesel manual Estava até no estilão Euro Truck, né galera Eurovan Para fazer um carreto, galera Pois bem E hoje, domingão Agora são 9 horas da manhã O climinha está desse jeito, galera Garoinha, muita neblina mesmo Pista molhada Então tem que dobrar a cautela Ir bem na paz, na maciota, né Mas eu particularmente curto bastante, galera Esse climinha Olhem só Acho que deixa o visual do vídeo bem bonito mesmo, né galera Olhem só Teve algum acidente ali Não sei se vocês viram Na lateral esquerda E o legal desse carro aqui, galera Nesse momento eu estou andando na tração 4x2 Então basicamente eu estou em tração traseira E eu tive a oportunidade de fazer uma trilhinha Inclusive para quem tiver curiosidade Eu vou deixar na descrição também Que foi Olhem só que é da água que é forte Foi a trilhinha do Morro do Capo Algo Então, tanto lá no topo Quanto em alguns pontos específicos Eu desliguei o controle de tração Estabilidade 4x2 E comecei a dar aquela bela brincada Porque carro Tração traseira Não é todo dia que está à minha disposição, né galera Por mais que não seja Tração traseira específico para tocar Dá para se divertir bastante, galera Bem, agora vamos falar Alguns detalhes sobre esse queridíssimo carro Posso adiantar para vocês Que eu curti bastante Estou curtindo muito esse carro E que da categoria Eu já tive a oportunidade de andar No SW4 No Trego Blazer Os modelos anteriores E galera Eu acho Na categoria Para gerir esporte Eu acho na categoria Esse carro muito bem Acertadinho No comportamento dinâmico Conforto e desempenho, galera O que me agrada mais O que faz mais o meu Estilão No entanto Que no modelo 2021 No modelo 2022 Houve uma atualização De mapa Turbina Nesse carro aqui Então o pico de torque Está sendo entregue Em apenas 2 mil giros, galera O carro está muito Muito divertido mesmo Em baixas velocidades Assim como agora, galera Nossa Deixa eu zerar aqui O odômetro parcial 2 Para nós Verificarmos O consumo médio Nessa queridíssima descida Qual será a média Do diesel, hein, galera Está bem divertido Observar esse detalhe Caso eu me lembre Porque como eu sempre comento Eu falo muito, né E às vezes vou trocando Os assuntos E esqueço De compartilhar com vocês O consumo No final Da serra Deixa eu passar O radarzinho ali Que eu dou Uma esticadinha Para vocês Verem, galera Então Me agradou Bastante, galera Porque agora você Dá uma Aceleradinha Você já leva Aquela sapatada Claro que em alta velocidade Você não sente tanto Mas o carro cresce Muito, muito bem Mesmo, galera Agora Em baixas velocidades Ou saindo da inércia O carro Anda muito bem Ele dá Um Coice, galera Aqui Dá para ver A brutalidade Do carro Dá para sentir Os 51 Quilos de torque Realmente o carro Está bem bacana Mesmo E aquilo que até Comentei também O legal de tudo isso Que comparado Com as picapes O carro Tem uma baita estabilidade É bem melhor Que uma picape E outra coisa Galera Deixa eu abaixar a hora Porque está gelando O vidro aqui E outra coisa O conforto Além do comportamento Dinâmico Comparado com uma picape O conforto É bem superior Galera Tanto para o motorista E principalmente Para os passageiros Dá uma puladinha Assim Porque querendo ou não Uma carroceria Sobre chassi Mas comparado Com a picape Feixe de mola Galera É muito Muito melhor Mesmo Conforto O carro dava Uma balançadinha Mas se vocês pegarem Uma picape Para andar Aquilo Parece até Que a gente brinca Carro Rebaixado Com mola Cortada Olha só Ali Uma esticadinha Olha só Quanto carro Cresce Galera Muito bom E até Disse também Que O legal De ter um carro Nessa estrutura 4x4 E tudo mais É que por exemplo Em um terreno Escorregadio Como esse Tem a possibilidade De você Andar com a tração 4x4 Então Isso aumenta Muito na segurança Porque evita As chances De você Passar um sustinho Com a traseira Balançando Galera É claro Que Querendo ou não Para você passar Um susto Aqui com a traseirinha Você tem que provocar Bastante Porque Se você não ficar assim Dando essas aceleradas Full pedal Não tem motivo E não tem o porquê O carro dar Aquele sustinho De traseira Galera Mas Para quem É mais conservador Nada que a chave seletora Que não resolva Você Gira aqui 4x4 Maior a segurança Ainda Você pode até Abusar um pouquinho Mais da velocidade Empregar mais velocidade Que Você estará Bem mais tranquilizado Por conta Da tração E que tração É bruto Eu tive a oportunidade Como eu comentei De fazer a trilha Você desliga o controle De tração Estabilidade Colocando 4x4 Ou saindo 4x2 Full pedal O carro sai cavucando É muito bom mesmo Olhem só Está marcando Incríveis 29.6 km por litro Neste exato momento E olhem só Que eu dei Aquelas esticadinhas Subiu Para 30.5 Agora 31.4 Incrível Vamos ver No final Quanto que chegará Ao final da serra Eu chuto aqui Uns 33 A posição de guiar É muito legal É muito legal Também Deixa eu abrir Aqui para O que é isso Aqui atrás Um jipe Posição de guiar É muito boa Também Você se senta Numa posição Bem elevada Parece que você está Dirigindo um caminhãozinho E o legal Que eu levei Algumas pessoas Para dar um rolezinho Conhecer o carro E todo mundo Fala Nossa Que carro alto Parece um caminhãozinho Que legal E eu levei Minha mãe Também Eu andei bastante Até com ela Ela andando aqui No carona Para subir Aquela dificuldade Teve uma hora Que ela esqueceu Da altura do carro Já foi com um pezão Passando ali Por fora do estribo Ela esqueceu Da altura E do estribo Já dá aquela Opa Opa É muito engraçado Galera Muito bom O isolamento acústico Do carro É muito bom Também Ruído Característico Do motor diesel Como vocês podem Ouvir Ao fundo É aquilo Que eu comentei Também O sensor de chuva Ligado Eu praticamente Não curto muito Porque Às vezes Dá aquela Pequena gotícula Aquele pequeno Pingo E já As vezes O vidro Está sujo E já viu Atrapalha Mais do que ajuda Ela Uma vãzinha Do mal Levando uma muta Levou mesmo Ouviram Ouviram aí O ronquinho Do motor diesel Ela era Uma usina Então É aquilo Esse motor É um projetinho Mais antigo Ele é bem Ruidoso Sim Comparado com Por exemplo SW4 O Pajero Sport Motor diesel Por natureza É ruidoso Mas esses projetinhos Mais novos Mais atualizados Estão fazendo Menos ruídos Comparado com Os projetos Os projetinhos Mais antigos Mas nada Que incomode Longe disso Eu particularmente Curto muito Ouvir Esse ruído Mais alto Do diesel Principalmente Quando eu estou Com os vidros Abertos Em baixa rotação Que fica aquele som Mais áspero Mais metálico O carro dando Aquela balançadinha Eu curto muito Mas existem pessoas Que não curtem Mas eu posso dizer Para vocês Que em uma situação Como essa Ar-condicionado Ligado Ouvindo uma boa música Super tranquilo Você não ouve Nada 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 mesmo E outra característica Do motor diesel Mais rotações É claro Que não é girador Mas se você Elevar um pouquinho Mais o giro O ruído Vai diminuindo Esse Brutão Essa brutalidade Mesmo É mais na pegada Em baixas rotações Galera Outra coisa Que eu curto bastante É a conectividade Tem Wi-Fi MyLink 3 Espelhamento Android Auto Apple CarPlay Inclusive Sem fio Galera É bom Mas eu Confesso para vocês Que no dia a dia Eu não uso Porque Eu tenho um iPhone iPhone Já tem a bateria Com aquela Qualidade toda Então deixando o Wi-Fi Então deixando o Wi-Fi O Bluetooth ligado Espelhando aqui A bateria drena De uma maneira Então eu não curto usar Eu prefiro O bom e velho cabo USB Porque eu deixo o celular carregando Então sei lá Se eu tenho algum compromisso Alguma reunião Algo do gênero Eu estarei com o celular Praticamente full carregado E consigo me aproveitar Aqui Ouvir uma música Fazer o espelhamento Sem nenhuma dor de cabeça Fica aqui dentro Do porta-objetos Abaixo Do apoio central De braço Galera Então Super tranquilo Mas é bom que tenha Porque as vezes você Esquece Ou quer Que algum amigo Alguma pessoa Que não tenha o cabo Compartilhe aí A tela do Waze Spotify Deezer Então É muito bem-vindo Galera Deixa eu diminuir aqui Radarzinho Radarzinho Ar-condicionado digital De uma zona Que aparece a temperatura Esse botão É um misto Que tem a telinha digital E aqui Ao lado É o analógico O legal é que também Aparece No Multimedia Galera Marcando 38.3 Olha lá Uma aceleradinha A traseirinha Olha só Quanto carro cresce Galera É bruto Bom demais Esse carro Eu teria muito fácil Um desse Blindadão Lacrado Full black Pra usar no dia a dia Fazer viagens É fantástico Galera E o mais legal De tudo isso É o espaço interno Tanto sozinho Quanto com a família Amigos Tem espaço Pra todo mundo O carro É bem grande Mesmo Só pra vocês terem ideia Pra alcançar Aqui do outro lado É bizarro Os retrovisores Ótimos Uma baita visibilidade Dá pra ver Basicamente O carro Todo câmera de ré Muito boa O multimídia Como eu falei É bom Os altos falantes Uma Coisa mediana Poderia ser melhor Ou se fosse proprietário Provavelmente Eu faria Olha só Ali Que legal Eu faria Alguns upgrades Dos alto falantes Colocaria talvez Um Um subzinho Pra dar aquela Acentuada No grave Aqueles slim Mesmo Só pra Deixar o grave Mais acentuado E curtir Galera Agora eu dei Esticadinha Caiu para 30.8 Esse botãozinho Nessa tecla piano Você liga O sistema De alerta Aqui De permanência Em faixa É só alerta Galera Por exemplo Eu vou dar uma Comidinha aqui Vamos ver Ó Não está funcionando Muito bem aqui Porque ele está molhado Está meio apagado Ele tem a câmera aqui Vamos dar mais uma chance Galera Deixa eu agora Agora foi Simplesmente Ele pisca Aqui Nessa luzinha Quando você liga Ela fica verdinha E quando você dá Aquela comidinha Ela dá uma piscadala Na coloração Laranja Pessoal Ele não faz Nenhuma correção Somente O aviso Existem alguns carros Que sim Fazem a correção Então Por exemplo Você passa assim Na faixa Ele vem Vibra o volante E faz A correção Para o centro Da faixa Como você Costuma brincar Também A parte Mais divertida Desse rolezinho A subida Porque a descida É mais controle De frenagem Daquela ideia Sobre Algumas Firulas Do carro E a segunda parte É para compartilhar O desempenho Galera Pois bem Agora estou no 4x2 Permanecerá assim Vou colocar no modo Manual Que é um ponto Que é um ponto Bem legal De ser observado Porque realmente É um modo manual Galera GM Alguns carros Da GM Você possui Um modo low Por exemplo O meu tracker Que tem a chave seletora Ou mais ou menos Que você consegue Mudar a marcha Mas você Não está efetivamente No modo manual Galera Você trabalha Com a limitação Das marchas Então se por exemplo Aqui Está M5 Se no tracker Estivesse assim Significa Que ele trabalhará Da primeira A quinta marcha E não propriamente Que esteja De quinta marcha Como está Realmente aqui Galera Então Redução Para trás Terceirinha Esse carro tem um motor 2.8 Muita coisa 2.8 Turbodiesel Que é de 200 cavalos Incríveis 51 quilos De torque Galera Esse torque Vem aí No pico De apenas 2.000 giras Essa Eu acho que É a A principal Diferença Desses modelos Novos Principalmente Depois da atualização O carro entrega Muito torque Galera Por exemplo Agora que está Relativamente Uma baixa rotação Uma segundinha Olhem só Quanto carro cresce Galera Sistema de alerta De colisão Ele tem Uma luz Aqui Galera Como se fosse Um giroflex Posicionado aqui Atrás Dessa capa Que Através da câmera Se ele entende Tem alguma pessoa Atravessando Que Algum carro A sua frente Fez uma Desaceleração Que pode Ocasionar Um acidente Ele emite Esse aviso Sonoro Olhem só Terceirinha Galera Esse carro Desempenha Muito bem Principalmente Observando o peso 2160 É muita coisa Duas toneladas Aqui Andando pela Faixa da esquerda Galera Um farolzinho Sistema Alto Do limpador Também tem A função Alto Do farol Galera Os dois pontos Super positivos Que eu mais gostei Nesse carro Desempenho E comportamento Dinâmico Galera Olhem só Claro que Observando a categoria Porque Eu falo Pô Eu gostei Do comportamento Dinâmico Gostei do desempenho E vem a galera Pô Mas você anda Com um Audi A3 De 280 Cavalos Já dirigiu O carro De 400 500 600 Cavalos E me fala Que o desempenho É bom Galera Eu sempre Bato na tecla Que Quando a gente Observa Um carro Gosta de fazer Esses comparativos Nada mais Que justo Que seja Comparados Com os carros Da mesma Categoria Porque não faz Muito sentido Eu ficar Comparando o desempenho De um carro Desse Com Sei lá Um Jetta GLI Da vida Galera É claro que O Jetta Vai ter um comportamento Dinâmico Muito mais afinado E um desempenho Muito mais afinado Agora se Eu comparar Esse carro Com SW4 Com Pagera Sport E aí São carros semelhantes Com propostas Iguais E que Muitas das vezes As pessoas Que estão buscando Por um carro Desse Irão comparar Galera Porque não faz Muito sentido Eu até entendo Talvez as pessoas Que busquem Pelo ponto Ali dos sete lugares Mas é aquilo Que a gente Sempre comenta Se vocês Fizeram Uma análise De campo Observar Os reais Proprietários Desses carros Trailblazer SW4 Pagera Sport Vocês perceberão Que tem uma coisa Em comum Galera A maioria Pelo menos Um grande percentual Desses proprietários Gostam de utilizar O carro Exatamente Para todas As ocasiões E muitas das vezes Colocam o carro Em terrenos Muito acidentados Galera Aquilo é um carro Coringão Porque Olhem só Estou subindo Super bem aqui Bem de boa Mesmo Caso eu queira Uma potência Um maior desempenho Eu consigo Fácil 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 Caso eu queira Andar de boa Também Quero fazer uma trilha Nesse estilo De clima De hoje Chuvinha Lama O carro vai Galera É um tratorzinho Então tem que observar isso Muitas das vezes Os proprietários Compra porque Querem um carro Extremamente confiável Com solidez Porque esse é um tipo De carro Que se você Dependendo Claro Pegar um buraco Passar por uma estrada De terra Fazer uma trilha Não faz Nem cócegas Galera É diferente Por exemplo De eu pegar Um Tiggo 8 Da vida Um Tiguan Os carros São ótimos Mas não É feito Para uma proposta Como essa Galera Então tem que Observar isso Por exemplo Eu fiz uma trilha De Tiguan O carro fez Só que sofre Dá Algumas batidinhas Secos No amortecedor Não porque seja Aguinha Porque é feito Para esse tipo De terreno Galera Estrada Chão Asfalto Mesmo Olha só De colisão Então tem que Observar isso Muitas das vezes Também um proprietário De um carro desse Compra ele E usa muito Mais em estrada De terra Ou estrada Muito acidentada E quer confiabilidade Não quer deixar Ficar na mão Não quer Sei lá Por exemplo Igual um Volvo Um BMW Uma Meca Passar por um buraco E ter um pneu Furado Com uma certa facilidade Uma roda amassada Com uma certa facilidade Porque Esse daqui é um pneu 265-60 É bitalão Galera Aro 18 Então Tem esses detalhes Quero deixar na fazenda Durante 6 meses Só tira ali E volta pra Levar um dia Na cidade Fazer uma revisão Então Tem todos Esses detalhes Galera Eu particularmente Curto bastante Entendo a proposta Do carro Eu entendo porque Vende principalmente O SW4 Que muita gente fala Pô Nossa Vende muito E vale um apartamento Agora preço É uma outra coisa É uma outra Baita discussão É complicado Também Porque Posso dizer Que é um custo-benefício Não Eu acho que É difícil Falar É um bom custo-benefício Um carro De 380 mil Que as vezes Peca no acabamento Tem alguns detalhes Que não tem Por exemplo Que eu reclomei Console central Aqui Não dá pra utilizar Porque não tem Porta objetos Olhem só Com raso Um som Tem Um MyLink Que é muito bom Mas os alto-falantes Pra quem curte ouvir Um som ambiente E curte uma qualidade Sonora Um palco sonoro Galera Ok Nada demais Então Não posso dizer Que é um bom custo-benefício Mas que eu entendo A proposta É aquilo galera Um carro desse Carro seria Sob chassi É totalmente diferente É só Quem já teve a oportunidade De andar De realmente testar E comparar Saberá que são propostas diferentes Por exemplo Se eu pego um Volvo Uma Meca Uma Bima Como eu falei É muito mais refinado Muito mais divertido Pra andar em altas velocidades Som assinado E tudo mais Mas Aí vem esse outro lado Que eu comentei Com vocês Essa curva aqui É bem perigosa Ainda mais com Essa serrinha Totalmente Molhada Virar um sabonete Tem que tomar Bastante cuidado Mesmo Sem ser emocionado Vamos lá Olha só Galera Full pedal Solteio Carro cresce Muito bem E o mais legal De tudo isso Sete lugares Sete lugares Galera Sexto e sétimo lugar Bem espaçoso Eu já testei Alguns casos Sete lugares E esse daqui Entrou no top 3 Ali De espaço interno Viu galera O que que está indeciso Então pra uma pessoa Que meça até Coloquei Um 1.70 Estourando E 75 Consegue Ir numa boa Galera Deixa eu cortar Aqui para direitinho E tem um Acho que é um Lexus Ali atrás S É galera Tem um bom comportamento Dinâmico Mas não se compara Por exemplo Com um carro Mais baixinho Como o S Né galera Olhem só Mas mesmo assim Olhem só Como que vai bem Ainda mais que eu estou No 4x2 Claro que tem controle De tração Estabilidade Mas como está um Quiabo Dependendo da força Que você emprega No acelerador Dá uma escorregadinha De lado Olhando assim Lembra bastante A traseira Do Corolla Cross Progressividade No acelerador Galera Para tombar Um carro Desse Fazer Inhaca Você tem que Acelerar Muito E entrar Muito Muito Emocionado Nas curvas Mesmo Galera Margem Margem Um pouco Mais Mais Cheio Olha só Acompanhando Aqui O Lexus Neblina Olha a traseiradinha Viram No 4x2 Por isso que eu falo Nesse tipo de situação O mais recomendável É que vocês Utilizem no 4x4 Porque evita Esses sustos Como eu falei No seco É bem difícil Isso acontecer Aquilo que eu falei Que é muito sabonete Tem O lodo Que escorre Muito molhado Mas O lodo Que escorre Então tem que prestar Bastante atenção Aqui tem um Radazinha Bem reduzido Então o que eu aconselho Para quem não quer Passar esses sustos Ou Muitas das vezes Não tem tanto Controle do carro Assim Ande no 4x4 Que você Não passará por isso Super tranquilo O carro Bem seguro Porque querendo ou não É aquilo que eu falei 51kg de torque Em tracks Em apenas 2000 giros Dependendo Da Da aceleração Ainda mais como Não está blocado Nada Gira uma roda Pelo que eu percebi Nesse carro A roda do lado direito Ela tende A girar mais Principalmente Dar Essas distracionadas Pelo que eu já testei Então O carro dá aquela Opa Até o controle De tração Estabilidade Interferir Você já deu Aquele Aquele gelinho No coração Né galera Por isso que eu falo Tem que tomar Bastante Cuidado Certo Tchau Então É isso Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Olhem só Marcou 9.8 Nessa subida Mas eu esqueci De zerar Por completo Né Então Talvez Se eu tivesse Zerado No início Estaria marcando Sei lá Uns 8 7.7 6.7 7.6 Então É isso Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Para quem não é inscrito No canal Dar móvel Para quem não é inscrito No canal Considere se inscrever Para quem não me segue No instagram Siga lá ArrobaLivex No lugar do i É o número 1 E até o próximo vídeo Valeu E falou Fui